Mano PXDF, realidade dos fatos, Aruani Agafai, Renan, contrariando o sistema, o mundo descongela, DF Gangstar Parece o anjo do mal, não parece o anjo normal, Devastando lares e favelas, o mundo descongela, O mundo desandado, tudo planejado, está tudo arquitetado, Mentes malignas com seus planos agendados, Aqui neste planeta tudo é comprado, Corações ambiciosos gerando vários velórios, E nós, sem desculpados, não escolhem mais a quem, Agora aqui, é cada um por si, E eu pela minha família, que Deus me dê forças pra eu poder prosseguir, Tá difícil de sorrir, o mundo é uma guerra, meus neurônios tão uma guerra, A terra degenera, derrete e descongela, Minha favela chora e ora, implorando pela paz, Onde ela está rapaz, querem deixá-la pra trás, Quantos perderam a vida, porque se renderam ao crime, Deixou a paz de lado, pra viver a eterna guerra, E te jogaram flores, e terra na sua face, cara. Parece o anjo do mal, não parece o anjo normal, Devastando lares e favelas, o mundo descongela, Parece que tá no final, o amor não existe mais, Corações estão petrificados, O mundo descongela, Perpetendo, descongelando, O véio mundo está afundando, Atitude incoerente, isso não é pra malandro, Gente louca, só nego doido, Tá parecendo que eu vivo no hospício aqui, O processo, guerreiro do bagulho, aqui é lento, Se liga nessa vida, muita gente tá morrendo, É terremoto, é tsunami, crise nuclear, Tanta coisa, meu parceiro, que não dá pra acreditar, Fora as chacinas, assassinatos em massa, São várias vidas, que muitas vezes inocentes, são perdidas, Nego que tira sua vida, Eu tratar você como nada, Depois te mata como se fosse uma barata, O crime, matança, droga, que tem disso? Não jogue fora a sua vida, Numa lata de lixo, Faça a sua parte, você sabe que é capaz, Essa coisa acerta, velho, E não olhe para trás, Parece o anjo do mal, Não parece um anjo normal, Devastando lares e favelas, O mundo descongela, Parece que tá no final, O amor não existe mais, Corações estão petrificados, O mundo descongela, Será que é o fim dos tempos? Será que eu tô pronto pro arrebatamento? Na mó neurose tem vários no aniquilamento, Pra muito sofrimento, Pra outro só lamento, E na favela o futuro do jovem cês vai indo, Tem mano matando, mano morrendo, Mano roubando, traficando, Vários convites, A perifa, velho, tá se acabando, Ontem à noite eu sonhei, Sei lá, tipo, levando uma pá, Quebradinha escura, Judas quer me matar, Mas não vou me entregar, Não vou me render, Igual a muitos, não sou marionete, Não vou cair na armadilha que o sistema investe, Aqui é black, nego, Mas tem um farado, tem umas fitas, Que entristece mesmo, O amor fraterno, materno, paterno, derreteu, Mas nunca é tarde, Se tiver no abismo, cola com Deus, É chegada a hora de fazer sua mãe sorrir, É chegada a hora, parceiro, O futuro tá perto do fim, Parece o anjo do mal, Não parece o anjo normal, Devastando lares e favelas, O mundo descongela, Parece que tá no final, O amor não existe mais, Corações estão petrificados, O mundo descongela, Qualquer um dólar, Amém do mal é O mundo descongela, Obrigado.